A importagem da Rádio Acústica FM neste momento está aqui no interior, Dona da Várzea, Fazenda Palmas, aonde estamos acompanhando o dia de campo, Fortral Rancho King, conhecimento, técnicas, produtividade e tecnologia nas lavouras. Neste momento, já os primeiros discursos aqui também do pessoal da Rádio Acústica FM, o pessoal da Fortral já em andamento também, para os pontos aonde serão apresentados os problemas e também a lavoura. A reportagem da Rádio Acústica FM mostra o vídeo para vocês amanhã, tem que saber qual é o evento no interior. Mais uma vez lembrando, dia de campo, Fortral Rancho King, movimentando aqui o interior da cidade, movimentando aqui a zona da várzea e trazendo aos produtores um conhecimento nas técnicas da produtividade, na tecnologia e nas lavouras. Vamos acompanhar. Está aqui, senhor Luiz Alfredo. Então, assim, a gente está à disposição. O senhor tem alguma dúvida? Marcos Ferreira e Gerardo, em 1984, Norte de Minas, Januária, eu trabalhei com o Fivô Central. E eu recomendo que nós estejam para mim, como também eu protejo o Fivô Nordeste. E nós precisamos, sim, para a nossa região usar o Fivô Central, porque nós temos uma redução nos diáguas. E nós temos uma redução nos diáguas.